Pega a máquina, entrega a máquina pro Leandro. Toma. Vai. Vai, seu cara vai pensar que ele tá zoando. Ai, ai. Eu não acredito. Para do ponto. Para pra ver se alguém vai querer subir. Nossa, a gente passando na rodovia. Vai. Vai, balambindo com... Ah, eu tinha que sentar lá embaixo. Não. Aí eles falavam assim. Mal de ação. Quarenta e Taquera.